Bom rapaziada, a gente inicia aqui agora 2050, né? Tamo aí 28 anos no futuro, ou 27, né? Tamo aqui no time Champions Spor, conseguimos a vaga aí pra terceira divisão, embora o nosso time apareça ali em último, né? Mas na verdade isso aí é uma vaga, galera, pra gente jogar a segunda divisão aqui da Turquia. Até porque aí agora é mais fácil, né? Já que sobem três pra jogar aqui essa divisão, caem três da primeira, então sobem três aí da segunda, né? Acredito que não vai ser fácil jogar essa divisão, mas se a gente for ver aqui, rapaziada, os melhores atuando aí no Campeonato Turco, o nosso jogador tá ali, né? Entre os melhores do Champions Spor, o Hamilton Montalvo, né? Não sei se é assim que diz, mas tá ali, ó. 29 anos, 89 de força, não tem nenhum jogador sem aqui. Acredito que ele é o melhor, então, pelo menos da segunda divisão, né? E galera, eu tava acompanhando aqui também o time Champions Game pra gente conseguir salvar eles lá logo, logo. No Mineirão aqui, eles conseguiram aí pelo menos jogar a semifinal, né? Foi eliminado pelo Galo. O Galo que é o maior de Minas, né? Infelizmente, o Champions Game parou ali, brecou. Galera, a reputação do time vale muito aqui, né? Primeira fase aqui, eles passaram. Acredito que eles vão jogar a quarta divisão aqui do Brasileirão, né? Que não foi sorteada ainda porque tem essa decisão por vaga. E com o objetivo aí de ajudar o time Champions Game e outros times, né? A gente até adicionou aqui dois treinadores novos pra tentar treinar o time Champions Game aí. Não treinar, mas pelo menos fazer um investimento e depois ir pra voltar aí pro nosso time, que é o Champions Sport, que é o que a gente tá comandando, né? Mas vamos continuar investindo nos times Champions aí. Tanto o Siena e o Verdun, também o Champions Liege, né? Que a gente tava antes e o Champions Sport aqui, beleza? Então a gente vai continuar investindo pra eles aí não acontecer a mesma coisa, né? Ir lá pra segunda ou quarta divisão. O time Champions Sport inicia aqui a temporada com 6 milhões, mas como eles conseguiram acesso aí, recebe um investimento de 20 milhões. Agora temos 26 pra investir essa temporada. E galera, estamos usando aqui a formação, né? 3-5-2. Acredito aqui que pra gente investir talvez num zagueiro, né? Pelo lado direito aqui em especial, seria uma boa. Também a gente poderia contratar até um volante melhor pelo lado direito e até aqui um lateral esquerdo melhor, né? Seria bom aí também. E pensar aí em substituir o Matheus Aquino, que é o Camisa 9. 24 anos, vai evoluir muito ainda. Montanvan ali, ó, o Montalvo, né? Ele parou de evoluir, tá com 29 anos. Jogando a terceira divisão é complicado, né? Vamos ver se na segunda ele volta a evoluir nessa segunda divisão. Mas acredito que a prioridade aí, no caso aqui, é a zaga e também um ataque, né? Uma boa zaga e um bom ataque, galera. A gente toma pouco gol e faz bastante, né? Vamos pensar assim. Como estamos apenas com 26 milhões, coloquei aqui no filtro, né? Até 10 milhões pra gente achar aí um zagueiro pelo lado direito. E tem esse aqui, né? Que é escocês, 30 anos. Pelo menos dessa temporada ele vai conseguir aí ajudar o nosso elenco, né? Desarme e velocidade. Também tem esse Roman aqui, que é russo, né? Eu acho aqui, galera, que é uma boa esse aqui. Ele que tá jogando lá na Suécia, né? Nesse time aqui, tá certo? A gente contratar ele seria uma boa opção. Já que ele está à venda, então não vamos precisar pagar mais do que isso aí, né? Do que ele tá valendo. Então, beleza, né? Contratamos esse jogador. Agora vamos pra um atacante pelo lado direito. Até 10 milhões é complicado, né? Só acha que jogador é com 70 de força. A gente tem 17 milhões. Então dá pra tirar esse filtro aqui. E pensar na possibilidade de trazer um desses jogadores, galera. Mas que estão aqui, ó. 19 milhões, 17 milhões é uma boa. Só que é o máximo que a gente tem ali, né? E cabeceia e velocidade. Se bem que ele faz bastante gol, né? 107 gols. 30 anos já era pra estar com mais de 200, né? Tá 29 anos, então... É o Gordon, né? Tá no Santos, ó. 24 milhões seria uma boa opção. Mas, galera, eu acho que eu vou fazer umas vendas aqui no nosso time pra ver se a gente lucra mais. Estamos ali com 17 milhões, né? Tem jogador aqui, ó. Com 31 anos, né? Então, ó. Vou vender jogador 31 anos por 2 milhões. Quem mais? 32 anos. Esse aqui nem é titular, né? Não, nem é titular. Se for... Era, né? Titular. Eu acredito que não, né? Porque a gente tem 2 zagueiros aqui e 3 zagueiros tranquilos aí. Esse aqui, inclusive, chegou agora, né? Pro nosso elenco. A gente pode vender aqui mais algum jogador? Acho que esse aqui dá pra pôr pra empréstimo. Empréstimo. Vamos ficar sem goleiro. Não tem jeito, né? 28 anos aqui também. Não evolui mais. 41 de força. Sacanagem, né? Esse aqui, 30 anos de idade. 41 de força. Vamos vender aí, galera. Vamos vender. Porque 28 milhões ali é uma boa, né? E agora a gente tem que contratar, pelo menos aí, um bom atacante pelo lado direito. E com 28 milhões dá pra fazer algumas propostas aqui, ó. Finalização e passe. Tem esse Alex Paris. Tá lá no Monte Peler. 19 milhões. Eu acho que ele aceitaria, hein, galera? Seria uma boa parceria lá com a Milton. Oferta recusada, né? Beleza. Isso quer mais aí do que 28. Então, a gente vai ter que contratar alguém aqui que vale um pouquinho menos, né? Esse Lionel, belga aqui, rapaziada. Eu acho que é uma boa opção, hein? Vale 18. O time vai pedir quanto aqui? 27 milhões. A gente só tem 28. Qual é o risco da gente ser demitido aí e mandado embora do nosso próprio time, né? É, galera. Vocês veem aí o que a gente passa, né? Pra contratar, ó. Velocidade, finalização. 30 anos. Ah, esse Silvio aqui, que é suíço, tá lá no Lugano. Silvio, vale 16 milhões. Quanto que o time quer? 25. Já sobra 3 milhões pra gente pagar aí. É, pelo menos é empréstimo. Bom, se eles querem 25, galera, se eu oferecer aqui, ó, 22 milhões, será que eles vêm? Eles querem 25. Se eu pagar aqui 23. 23 milhões. Querem 25, né? 24 milhões, não se fala mais nisso. 25 milhões, então. Ganhar uns troqueiros. Que é esse 72 mil, não vai vender por causa desse 72. Mas tem outras opções aqui que a gente pode escolher, igual esse Gumercindo, né? Álvares. Acho que vamos deixar de Álvares mesmo. 15 milhões. Esse aqui tá 15 milhões, galera. Ferdinand, é, Dan, tá lá 15 milhões e 30 anos, né? Então, 85 de força, velocidade e finalização. Acho que é até melhor, porque esse aqui vai fazer contra-proposta também. Então, vamos de Ferdinand aqui. É, deixa eu encontrar aqui, ó. Comprar, compra realizada ainda só pra 14 milhões, tá vendo? A gente nem gastou tanto assim. E dá pra trazer ainda um bom goleiro. Acho que vai dar pra gente trazer aqui, hein, galera? Um bom goleiro. Esse do Bordeaux está à venda por 15 milhões. A gente tem 14, né? Mas tem um outro aqui, ó. Antônio Mata, né? Antônio Mata é uma boa opção. Ele que tá aqui jogando no Moreirense, né? Tá lá na Liga Portuguesa, né? Portuguesa, isso mesmo, compra realizada. Então, já tá à venda. Jogadores à venda, a gente compra aí. Fortalece bem o nosso elenco, né? Vocês podem ver agora aqui que o nosso gol já melhora bem. E tem uma reserva bom também pra gente vender logo, logo aí. Vou até escolher a numeração deles aqui. Fazer aqui a formação 3-5-2. O time se renova, então, né? Ficando o Antônio Mata no gol. Esse zagueiro aqui tá errado, hein, rapaziada? Mas eu acho que é o que tá tendo, né? 51 de força. Vamos ter que investir num zagueiro pelo lado esquerdo também, né? Não vai ter jeito. O meio campo também não mexeu. Tá ali o Carlos Maldonado. Logo, logo aí no meio da temporada, se juntar um dinheirinho pela Copa, a gente pode até investir. Já que temos bons atacantes, galera, que vai fazer toda a diferença no nosso time, né? O elenco aqui também no banco de reserva tá razoável, né? Dá pra manter esse aí por enquanto até o final da temporada. Sobrou apenas 3 milhões, né, pra gente aí. E não deu bom. Galera, eu acho que eu fui pro jogo aqui, né? E deu ruim, né, galera? Apertei pra ir pro jogo. Foi mal, né? Mas beleza, perdemos então o primeiro jogo aí na segunda divisão. Fazer o que, né? Vamos ver se vem proposta aqui da Champions Games. Só que não, né? Vamos permanecer aqui no Champions Sporey até a metade da temporada. Vou emprestar esse jogador aqui que tá novo e ver como o time vai sair. E já dá pra ver o time Champions Games aqui, né? Quarta divisão no grupo 3. Galera, junto com o Joinville e Maringá, né? Esse aqui também que é de Minas. Vamos ver, né, se ele vai sair bem aí nessa temporada. E se a gente consegue assumir ele só pra investir. E galera, chegando na rodada 27, né? A gente tá aqui em sexto colocado, beleza? Rodada 26, né? Ainda vai acontecer a rodada 27. A gente não está tão bem. 10 derrotas, né? Aparecem ali pra gente. Porém, na Copa até que a gente tá avançando legal aqui, galera. Tamo na semifinal. Vamos enfrentar esse time aqui que provavelmente é time de primeira divisão. Por chegarmos aí, então, até a semifinal, conseguimos lucrar ali 25 milhões. E já dá até pra melhorar o nosso elenco aqui, né? Dá pra melhorar, galera, porque tá bem defasado, né? Agora, com o expulso ali ainda, né? Prejudica ainda mais o nosso time. E uma parte que a gente precisa melhorar aqui, rapaziada, provavelmente vai ser a zaga pelo lado esquerdo e também a lateral esquerda, né? Sem contar ali um volante pelo lado direito que seria bem aí chegado, né? No nosso time, já que o ataque está bem, né? A gente até tem aqui um zagueiro pelo lado esquerdo. Um zagueiro 62 de força, só que ele é pelo lado direito e o jogo nunca escala ele porque tem esse outro aqui titular, né? Coisa que a gente tem que ter visto antes de comprar esse outro jogador aqui, mas beleza. Mas a gente já filtra aqui, então, ó. Feliciano Veloso está à venda. 30 milhões, eu acho que seria uma boa opção aqui pra gente contratar, beleza? Menos de 10 milhões, né? Então, contratado. Agora a gente tem que procurar um lateral esquerdo aqui, né? Se tiver à venda, melhor ainda, galera. Tem o José Luiz lá do Volksburg. É cruzamento e marcação, né? Está valendo aí bem, José Luiz, brasileiro, não, português, né? Brasileiro é o Leandrinho ali. Compra realizada também, sobra 8 milhões pra gente investir agora num volante pelo lado direito. E filtrando aqui pelos jogadores à venda, tem esse Alex Carioca, que seria uma boa opção pra gente investir no time, só que ele é ofensivo, né? Então tem que ser marcação e velocidade. E a gente só tem 8 milhões, galera. Então vai ter que ser Henrique Neto, que é angolano, né? Legal aí, Henrique Neto. Ele tá com 69 de força, vale 7 milhões e meio, né? Então vai ser ele mesmo. Sobra 1 milhão pro nosso time pra conseguir aí manter até o final da temporada. Se é que a gente não vai ser campeão da Copa, né? A gente espera que sim, beleza? Com isso, a escalação do time aqui já muda, né? Já fica bem diferente, beleza? Vocês podem ver, então. A zaga agora tem o Veloso e a lateral esquerda tá com o José Luiz. Meio campo também já melhora bem aqui Henrique Neto. É isso aqui ainda é reserva, porque o outro tá suspenso, beleza? Então tá aí o nosso ataque. Eu acho que o time vai se dar bem nesse restante temporada. Tenho certeza, galera. E a gente consegue avançar aqui pro final da Copa. Vou mostrar o último jogo pra vocês. O Hamilton tá lá titular, né? Sendo o artilheiro. Beleza? 13 jogos, 13 gols, hein? Foi bem aqui. É a chance da gente ganhar a Copa, galera. Só não sei se tem vaga aí pra Liga dos Campeões, né? Jogando aqui a Copa. Eu acredito que sim. Estamos usando a formação 4-4-2. E a gente vai atacando pelas laterais. Jogo de volta. É pra ser tranquilo, né, galera? Primeiro tempo 0x0 e uma expulsão. Bem tranquilo o jogo aqui, né? Bem tranquilão. Pelo menos ganhamos 3x0 o jogo de ida. Galera, podemos ser campeão aqui com duas expulsões, né? Mais um aí. É, galera. Isso porque a gente tá atacando leve ali, né? Marcação leve, mas veio o título. Campeão da Copa. Champions Expo, galera. Eu acho que é o primeiro time nosso aí que joga a segunda divisão. E é campeão aqui da Copa, né? Foi bem aí. A gente campeão. O maior campeão, por enquanto, é o Galatasaray, né? Mas o nosso escudo é mais bonito. A gente vai chegar lá, galera. Beleza, campeão. Título importante. Bora pro final da temporada. E, galera, a gente chega aqui, então, pra última rodada, né? Rodada 34. Vamos enfrentar o segundo colocado. A gente tá em terceiro, galera. Mas até o time que tá em sexto aqui pode chegar a 55 pontos e subir, né? Se a gente perder, esse time aqui já tá garantido. O empate também não seria bom pra gente. Se a gente vencer, a gente pode ficar em segundo colocado. E ficar naquela lista, né? De vice-campeão seria uma boa, né? Pra nós aqui, né? Vamos ver aí se vai dar bom, galera. Eu vou mostrar esse jogo pra vocês e depois um resumo aí de como foi os times champions, galera. Já tá complicando aqui pra nós. 2x1, né? 2x1. Nosso time tá assim. Eu acho que esse aqui pra bater falta seria melhor, né? Batedor de falta. Vou pôr ele pra bater falta. O Montalvo, né? Já fez gol. A Milton. Não tem muito o que mexer. Vamos ver, né? Vou mudar aqui. Eu acho que atacando pelo meio campo seria uma melhor opção aqui, galera. Vamos tentar, né? Segundo tempo aí iniciando. Eu acho que não, né? Pelas laterais aqui. Deixa eu ver como que eles estão jogando. 4x4, 2x2. Pelas laterais. Eles estão de ataque total, rapaziada. E pesado, hein? Eu acho que a gente vai pegar pesado aqui também. Vamos pesado aí. Vamos ver o que que acontece. Finalzinho de jogo. Um empate já seria ruim. E derrota pior ainda, galera. Não sei se a gente vai conseguir subir aqui, hein? Essa derrota aí eu acho que vai custar o nosso acesso. Será que o jogo deu uma ajuda? Não é possível, galera. Não subimos por causa dessa derrota. Ficamos ali com 53 pontos, né? Esse time Istambul Spurs aí, né? Subiu. Provavelmente Istambul. É, galera. Deu ruim aqui pra nós, né? E pior que a gente ganhou a Copa, mas não significa nada, né? A gente não vai jogar nada aqui, ó. Não tá nem marcado ali de azul, né? Igual as outras ligas aí. Infelizmente, deu ruim. Fazer o quê, né? Mas já simulamos aqui o restante da temporada. Eu vou mostrar aqui como foram os outros times, né? Dos Champions aí. Começando pelo nosso time na Bélgica. Campeão, né? O orgulho aí da franquia, né? Champions League tá voando. Michael Beck tá ali ainda também. O Otto, né? Nas notas aqui também só deu o time Champions League, né? Tá voando, galera. Inclusive, eu acho que eles estavam jogando aqui. Ó, Boca Juniors campeão de Libertadores. Liga dos Campeões de Real Madrid. O time Champions League jogou Liga dos Campeões, né? Sempre tá jogando aí. Eu acredito que eles devem ter classificado, galera. Ah, eles ficaram em segundo, então, na temporada anterior. Entraram na fase preliminar. E saíram pro Olympique de Marzélia, né? Saíram na fase preliminar. Provavelmente jogaram Liga Europa aqui, né? Campeão foi o Porto. A gente não encontra eles aqui. Fase de grupo aqui, galera. Talvez a opção aí que eles entraram foi a fase de grupo. Realmente, né? Caíram, então, ali em terceiro colocado. Esse time aqui da Holanda, hein? É, galera. E o Braga de Portugal. Deu ruim aí pro Champions League, mas pelo menos foi pra Conferência League. Conferência League a gente pode mostrar aqui também, né, galera? Conferência aí. Torneio novo. O Champions League foi vice-campeão, hein? Teve a chance de ganhar, então, aqui na Conferência. Passando aí por Montpeller. Passando aí por Sporting de Portugal. Passou por esse outro aqui que é da Croácia, né? Isso mesmo. É, tá aí, né? Mas acho que eles já entrou direto na fase final aqui. Não entrou na fase de grupo, né? Ficou em terceiro. Vai pra fase final direto aqui. Tá aí, né? Pelo menos foi vice. Vamos ver aqui os outros times da franquia. A gente viu na Liga Belga. Também aqui não deu bom na Série D, né? Pro Champions Game, galera. Eles caíram novamente nas pré-oitavas. Agora pra esse centro limoirense, né? Caiu aí. Tá aí, ó. Fabrício Gama é o que tava levando ali o Champions Game. A gente tem que pegar o time aí pra investir, galera. Senão eles não vão pra frente. Jamais aí, né? Também temos time aqui, deixa eu ver, na Itália, né? Champions Siena, rapaziada, ficou em oitavo, né? Lamentável. Nunca mais jogou uma Liga dos Campeões. Nenhum torneio internacional. Mas a gente vai resolver isso aí logo, logo também. Na Suíça, o Iverdon ficou em quinto. Quase uma vaguinha ali pra jogar a Conferência League, né? Tá aí, não conseguiu. Mas vamos ver, né? Quem sabe a próxima temporada a gente investe neles também. E aqui na Turquia a gente vê aqui a primeira divisão, segunda divisão, né? A gente não conseguiu acesso. Isso aí foi cruel, hein, rapaziada? Isso aí deu ruim pra nós. Mas tá bom. Temos times aí nessas divisões. Na Bélgica aqui pela Copa, a gente pode só olhar aqui. O Champions League saiu nos pênaltis, nas oitavas de final, pra esse time aqui. Tá certo? Na Itália também aqui o Champions Siena saiu nos pênaltis pro Cagliari, né? Isso nas oitavas também. Galera, Champions, você vê aí que pênalti não é pra com a gente não, né? Fazer o quê? Na Suíça, o Iverdon foi vice. Ficamos só no cheirinho aqui, hein? Lamentável aí também. Mas aqui na Turquia deu bom, galera. Champions Sports sendo campeão. A Milton Montavo ali, ó. Segunda divisão, o cara é artilheiro e campeão, hein, galera? Não tem jeito aí. Tamo ali então no campeão, o último campeão, né? Ou atual. É, gente. Vamos ver a próxima divisão aí como vai ser. Ah, só mostrando aqui também. O Champions Game disputou, né? A Copa do Brasil e perdeu ali pro Curitiba, né? Isso foi aí na primeira fase. Foi bem mal aqui o time Champions Game. Mas a gente vai investir, vai melhorar. Torneio aqui, ó. Mundial. A gente já viu acontecer. Real Madrid campeão em cima do Al-Ali. Tá certo? Quatro títulos agora pro Real Madrid. É um dos maiores campeões, inclusive, da Liga dos Campeões, né? Tá ali junto com o Manchester United. Seis títulos cada um. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço pra vocês e até o próximo vídeo, hein? Vamos tentar aí ganhar mais títulos. Acho que vai dar bom. E subir pra primeira divisão, né? Com o Champions Sport. Um abraço pra vocês. Tchau.